E aí galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Mano King e gente, hoje eu tô chegando pra vocês um novo jogo que eu acabo lançando, velho, que é basicamente o mapa do trailer da Piggy 2, ou melhor dizendo, Piggy Book 2, tá? Que ele basicamente ilustra como que é basicamente o mapa do trailer, tudo que mostra o vídeo, tudo, ele basicamente acabou colocando aqui, galera. Mas bom, antes de mostrar isso pra vocês, eu vim pedir esse programa se for no canal aí. Se inscreve, esse link é muito importante, galera, e comenta aí embaixo, que eu tô dando um coraçãozinho e vou dar a agradecer a vocês. Muito obrigado a vocês se inscreverem no canal, sejam muito bem-vindos, galera, lembrando de todos os seus inscritos. Então eu conto com vocês aí pra se inscrever no canal aí, deixar seu like no vídeo, beleza? Vai ser muito pra ti mesmo. E pra você aí que for no canal aí, seja muito, mas muito bem-vindos mesmo, galera, então bora pro vídeo? Bom, como vocês sabem, o Mano King eu vou postar um trailer sobre Piggy 2, é, Piggy Book 2, aliás, velho, que basicamente a gente vai estar lançando muito em breve, velho. E bom, o usuário aqui do Roblox, ele acabou criando um jogo que basicamente dá pra gente ver como que esse trailer é, tipo, no Roblox em si, não só em um vídeo, mas sim em um jogo e tal. Eu tô mostrando isso pra vocês agora, então bora lá, mano. E cara, eu tô muito, mas muito impressionado com esse mapa, velho. Você por acaso viu o trailer lá e tudo, você viu que esse mapa aqui tá ali igualzinho o trailer. Inclusive aqui nós temos esse óculos aqui, que nessa parte aqui foi onde o Pony acabou indo e tudo, ele roubou o óculos aí, bem doido. Ele acabou deixando até o easter egg, mano, não, não, tá muito top esse mapa, velho. A maioria das portas que tem esse mapa aqui não é acessível, como você pode ver, ó. Ela não tem nada ali fora, beleza. Mas tem algumas portas aqui, aliás, tem um monte de portas aqui que tem acessível, tem coisa dentro e tudo, velho. E a próxima é essa aqui, velho, bora ver aqui então. Caraca, mano, nós temos a Zizi aqui, mano. Mas sempre que elas não viam o trailer, acabaram basicamente prendendo a Zizi dentro de um cômodo e tudo, ela tava meio que presa ali. E cara, agora olhando mais de perto, parece muito que essa poça aqui, ela realmente é sangue e não água, mano. Nossa, mano, eu tô ficando com medo desse jogo aqui, vou embora aqui. Não, mas na verdade isso aqui mostra um trailer, então não tem pra eu ficar com medo, assustado e tudo. E cara, que doido, mano, que da hora, velho. Lembrando assim que eu sei pra cá, você tava jogando esse jogo aqui, eu tava deixando o link dele na descrição, galera. Então bora tá avançando um pouquinho aqui, porque eu quero ver o resto, velho. Ó, como você vai ver, realmente não tem muita coisa nas portas e tudo, velho. Tipo, não é acessível, não dá pra ver essas portas aqui e tudo. O que dá pra gente ver é as portas que tá abertas mesmo, então bora lá então. Inclusive, essa viradinha aqui pra direita não tem no trailer, sabia, velho? Tipo, isso aqui eles inventaram, porque lá no trailer a gente vai pra frente, assim, tipo, infinito, assim. Essa aqui foi o próprio carinha desse jogo aqui que acabou colocando aqui, só pra deixar bem claro. E mano, eu encontrei essas tábuas aqui no chão, isso aqui realmente tinha no trailer e tudo. Inclusive, eu falei que isso aqui é aqueles negócios lá dos soldados dormirem, assim, tipo, é digamos que um cobertorzinho, né? Bem um colchão, assim, que dá pra se levar onde se quiser e tudo. E agora meio que parece de metal, né? Então não faz muito sentido. Eu acho que alguma peça do teto, de algum lugar ali que acabou caindo no chão, velho, no caso. E olha ali na frente, velho, tem um bicho ali. Já já eu mostro pra vocês, velho. Então bora ver aqui primeiro. Ah, aqui não tem nada demais, ó, tipo, é só uma sala vazia. Que inclusive é igualzinha aquela sala ali atrás, só que não tem a cor aqui no caso, velho. Tá, então agora eu vou tá indo ali naquela poção. Mas antes de eu ir ali mostrar o bicho que tem ali dentro e tudo, olha só que eu acabei que eu treino aqui, velho. Parece que aqui, né, do lado dessa parede aqui, tem alguma coisa ali que eu não consigo acessar, mano. Eu quero muito descobrir como é que faz, velho. Mas, bom, antes de eu entrar ali no cômodo, velho, eu vim pra você se inscrever no canal aí. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, que é muito importante, galera. E comenta aí embaixo, que eu tô dando um coraçãozinho. E vou dar a agradecer a vocês. Muito pra vocês que inscrevam no canal e estejam muito bem-vindos, galera. Lembrando que estamos sem inscritos. Então, quanto que vai vocês aí pra vocês inscrevam no canal aí e deixar esse like no vídeo, beleza? Vai ser muito importante mesmo. Então, 3, 2, 1 e... Viramos! Nossa, que isso, velho. Eu dei de cara com o bicho que eu pensei que ia parar aqui na frente e tudo. Mas eu parei logo aqui, mano. Aqui eles acabaram colocando bastante a Penny, velho. Eu acho que, na verdade, era o Jorge aqui que era pra tá. Mas, ok, mano. Vamos fingir que é o Jorge aqui. Na verdade, não é confirmado que é o Jorge, pra ser bem sério, velho. Pode ser a Penny ou pode ser o Jorge, sabia? E aqui ele até mostra aqui a porta que já foi derrubada e tudo a força. Porque o cara que queria entrar aqui dentro, ele não tinha chave. Ele acabou derrubando com força. Tipo, o cara que quebrou essa parte aqui, ele tava muito desesperado pra entrar aqui dentro. Que, no caso, ou foi a Penny ou foi o Jorge, velho. E aqui dentro tem a cura, que provavelmente foi esse por um motivo dele ter entrado aqui dentro. Ou foi pra camperar e esperar os outros irem pra ele matar, assim. Os outros irem atrás da cura. Ou foi pro cara mesmo pegar a cura aqui, no caso. Tipo, no caso, o Jorge beber a cura, velho. Ou a Penny, não sei. Mas, olha, eu quero beber essa cura. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas, galera, agora eu acabei entrando num jogo aqui. Que ele basicamente tem as skins novas do trailer que acabou mostrando lá. Pra vocês não sabem, tem três skins novas que o trailer acabou mostrando pra gente. Que, no caso, eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? Então, bora lá. Eu vou virar ali. Eu vim de costas pra mostrar pra vocês em 3, 2, 1 e pá. Mano, olha que doido. Aqui nós temos o Dog policial, velho. Porque ele é uma skin nova. Ele é uma skin nova entre as, porque o Dog já existia. Só que ele é uma versão nova do Dog sim, tipo, policial e tudo. E pelo que eu vi, essa versão do Dog aqui, policial e tudo, é a versão do passado dele. Porque, como a gente sabe, assim, ele foi infectado e tal. Então, esse Dog que tá aqui, ele é antigo assim. Daí aqui nós temos o Capitão, velho. Que é basicamente o Jorge, só que na parte que ele entra no navio e tudo. Não sei se perceberam, mas eles estão piscando, mano. Olha que daorinha. Ó, nossa, mano, que bacana, velho. Curti, velho. Que detalhe bacana que esse joguinho colocou nesse jogo, velho. Tá, bora tá vestindo aqui, ó, o Capitão. Olha, mano, o Jorge é um bravo, velho. Muita gente tá comentando que esse personagem aqui, na verdade, ele é o vovô da Pepe e tudo, mas, mano, não tem nada a ver, não. Esse aqui, ele realmente é o Jorge. Tipo, se for bebê, o tamanhozinho, o jeito dele. É o Jorge sim, mano, eu tenho certeza, velho. Então, bora tá vestindo o, mano, o Dog aqui, velho. Olha, tem um jumpscare, bora ver. Cara, caraca, foi no estilo, velho. O cara mandou um teaserzão, mano. Estilo de airbrake, velho, tá maluco, mano. Ó. Ó, curti, mano. Ó, e primeira pessoa. Ah, e primeira pessoa não muda nada, eu tô meio doido. E agora nós temos a nova skin, que é o Wolf, velho. Essas duas skins aqui são duas novas versões de skins que você já tinha no jogo. Mas essa skin aqui é uma versão nova de uma skin nova que foi adicionada no jogo e tudo, velho. Que basicamente acabou aparecendo o trailer. E pelo que eu vi esse personagem aqui, ele provavelmente vai ser um personagem do mal. Eu, eu tô prevendo isso, tá? Não é certeza, tá? Então, bora tá vestindo aqui. E olha, mano. Caraca, mano. E, mano, ele tem até um jumpscare. Bora ver. Ah, é a mesma animação que tem no trailer, mano. Que da hora. No trailer ele acaba basicamente atirando e tudo. E aqui, ó. Também atirando, mano. Que bacana, velho. Caraca. Ó, ó. Deixa eu usar o outro clique pra ver o que dá. Tá, não muda nada, velho. Mas, mano, que bacana. Lembra, se quiser, pra gastar nesse jogo aqui, velho. Pra ver as skins e tudo, velho. Tá deixando o link na descrição, velho. Inclusive, eu não vi se o capitão tem jumpscare. Bora ver. Tá ali. Ele não tem jumpscare, mano. Mas, ok, mano. E, mano, esse aqui é do dog policial. Ele me lembra bastante esse pole aqui também, sabia? E, aliás, mano. Um fato aqui, velho. Da hora. É que o dog e o pole, eles trabalharam... Eu não sei se o nome desse aqui é pole mesmo. Eu esqueci o nome certinho. Mas eles trabalharam juntos na estação de policial. Você sabia dessa, velho? Eu não sei. Ah, provavelmente você já sabia, velho. Então, vamos ver o jumpscare. Ah, é o mesmo da Pig. Lembrei, mano. Pensei que ia ser algo doidão, assim. Diferentão, velho. Mas, galera. Como ele tem que ser chatos, esses skins, velho. Bem bacana mesmo. E, mano, eu tô até agora impressionado que eles piscam, mano. Olha que bacaninha, velho. Um detalhe mínimo que eu fico impressionado, mano. Mas, bom, galera. Vista e aviso pra acessar, galera. Comenta aí o que você achou desse vídeo aí e tudo, galera. Aliás, comenta a teoria de vocês sobre Pig Tempranado 2. Que eu vou estar lendo a maioria aí dos comentários, beleza? Eu vou estar lendo o máximo que eu conseguir dos comentários, beleza? Porque eu quero muito ver a teoria de vocês, galera. Mas, bom, se você for no canal aí, se inscreve. O sininho aqui é muito pra nós, galera. E comenta aí embaixo. Que eu vou estar num coraçãozinho. E vou dar a agradecer a vocês. Muito pra vocês se inscreverem no canal. Seja muito bem-vindo, galera. E pra vocês que estamos inscritos. Então, eu conto que eu apoio vocês aí pra se inscrever no canal aí. Deixar seu like no vídeo, beleza? Vai ser muito pra si mesmo. E pra você aí, que for no canal aí, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo, galera. Então, fui! Mas, bom, galera. Antes de acabar esse vídeo pra vocês, eu vim dar um recadinho que eu ia pedir pra vocês. Se você, por acaso, puder entrar no meu grupo do Roblox. Eu vou estar deixando o link na descrição, galera. A gente tá com quase 9 mil pessoas lá. Então, entra aí. Ligue na descrição, galera. A gente tem muita, mas muita camisa da hora mesmo. Se quiser, por acaso, tá comprando alguma aí. Sinta-se livre pra tá comprando que você mais curtir, beleza? E você também puder me seguir no Roblox, beleza? Meu link do Roblox é o Kingzão. Igual você tá vendo na tela, beleza? E também está na descrição o que a esquerda tá vendo. A gente tá com quase 6 mil seguidores lá, beleza? Então, me segue lá. Ligue na descrição, galera. Então, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.